Pela fé abracei minha cruz e por nada eu vou deixar Vou seguir o caminho de Cristo entre pedras e espios Com Deus ao céu vou chegar, perdoando e sendo perdoado Quero amar como Jesus amou, vou cantando, cumprindo um chato Com Deus ao meu lado para o céu eu vou, nem o mal vai fazer desistir É por isso que eu estou aqui E eu quero através da canção É a arma de mão que faz o mal sair Nem o mal vai fazer desistir É por isso que eu estou aqui E eu quero através da canção É a arma de mão que faz o mal sair Pela fé abracei minha cruz e por nada eu vou deixar Vou seguir o caminho de Cristo entre pedras e espios Com Deus ao céu vou chegar, perdoando e sendo perdoado Quero amar como Jesus amou, vou cantando, cumprindo um chato Com Deus ao meu lado para o céu eu vou, nem o mal vai fazer desistir É por isso que eu estou aqui E eu quero através da canção É a arma de mão que faz o mal sair Nem o mal vai fazer desistir É por isso que eu estou aqui E eu quero através da canção É a arma de mão que faz o mal sair